E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos conferir a programação das lives pra esta quinta-feira, dia 25. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Sem mais delongas, confira agora as principais lives de hoje. E às 20h no YouTube, você não pode perder uma Super Live Música Ao Vivo em Casa com o Hilton Pinheiro. A partir das 20h, o link tá aí na descrição. E também vai rolar uma Super Live da Americanas, galera. A partir das 21h no YouTube e em todas as plataformas aí da Americanas. Com Juliette também, Felipe Neto, Ludmilla e muito mais participações. A Super Live Americanas. Também vai rolar uma Super Live com várias participações. A partir das 22h no YouTube e em todas as plataformas aí. Magalu, galera, Magazine Luiza. Super Live Show Black das Blacks, galera. Da Magalu com Zeba Keire também. Jorge Matheus e também Luiza Sonza. E muito mais participações. É uma Super Live a partir das 22h no YouTube e em todas as plataformas aí da Magazine Luiza. Link na descrição. Então, as cadeiações principais lives de hoje. Quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Se faltou alguma live, você pode deixar aí nos comentários. Deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal. Se inscreva-se e ativa aí o sininho. E até o próximo vídeo. Se inscreva-se e ative o sininho. 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 Se inscreva-se e ative o sininho.